Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra gente continuar com a saga do Far Cry New Dawn, então vamos lá, eu tenho que chegar em Hope County, eu desbloquei algumas coisas, vocês estão vendo pipocando aí no clube da Ubisoft, Ubisoft Club, vamos lá, eu posso... Ah, não tenho armas por enquanto, nada, só a porrada, será que eu consigo dar soco nos bichinhos aqui, deixa eu tentar, vem cá o arrombado, não foge não, vai mano, vai na frente aí que eu não sei pra onde é pra ir, ei! Aonde é pra ir, caralho? Olha que pranta, pranta, pranta! Será que é por aqui? Olha o ratinho, que porra de rato é esse? Nossa, que rato feio do caralho, moleque, cê é louco, olha, rato pelado Puta que para o bichinho feio do caralho, ah, são os ratos do apocalipse, né, é verdade Vambora Eu tenho que ir pra um lugar que eu não sei onde é, você acredita nisso? Ah, vai se foder, eu acho que é pra cá, né Eu não sei se é pra cá, eu tô chutando, não tem mapa, né É, não tem mapa, mano, que estranho, cara Porra Cadê o mapa? Ah, se lascar Vambora Nossa, gráficos bonitos Um carro aqui, ó Tá bom Tá bom, beleza Ih, rapaz, olha o que fizeram com esse cara aqui Coitado, se fodeu, pega a arma aqui Um galho? O que é o guia de sobrevivência? Ah 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 Travar o alvo Encontro para o novo, segura R1 pra bloquear Tá bom Tá bom Tá bom, vambora Mas e a arma? Eu quero arma Tá bom, né, fazer o que? Vambora No hope, sem esperança Eu passei por essa velha minha quando eu fui para ter ajuda Há uma banca de trabalho dentro, você pode usar para construir uma arma Hummm, legal Acho que era o que era o final da paz, para que nós pudéssemos finalmente lutar Mas agora, nós estamos pioros do que nós fazemos antes Beleza. Desculpe sobre as pessoas. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito para fazer isso branco. Beleza. Tem um troféu de matar todos os bichos e tirar a pele. Vamos lá, vai. Opa, eu quero pegar isso aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Pega aqui também tudo para poder criar bagulhos. Aqui, tem outro aqui. Yuka. Pega a componente. Pega a porra toda. Sai da frente moleque. Vamos lá. Abre o menu de armas. Hum. Tem coisas aqui, tem coisas aqui. Pega tudo. Pega a porra toda. Vamos lá. Opa, tem mais coisas aqui. Vamos lá. Você pode usar bancos como essas para construir armas de fogo e refilhar a amostra. Veja quais armas podemos criar. Hum, tá. Vamos lá. Nós precisamos mais recursos. Nós vamos ter que pôr em torno e assustá-los. Vamos lá. Olha. Lançador de serra. Nossa, que maneiro. Acompanhar materiais. Tá. Voltar. Encontre mais componentes. Fita e componentes Ok, ó aqui, ó Tem que ter mais coisa por aqui Tem que ter, aqui, ó Ó lá É que eu subo aqui Eita, porra Calma, ali Só falta fita adesiva Onde tem fita adesiva Para mim Tem que ter mais aqui dentro Olha, serra, serra Aqui? Oh, é Mano, falta pouquinho Aqui Onde você está vendo Onde você está vendo o lock, porra Eu não sei o que essa mulher Está falando, caralho Ah, ali, ó Oh, é Oh, é Oh, é Oh, é Vamos fazer o nosso lançador de serra Oh, é Como é que eu faço O X É, criar Criar com materiais e cancelar Porque tem outra forma de criar Oh, fucking é O que é atribuir? Não, está certo, aí mesmo Com certeza Com certeza Vamos, vamos atacar a ponte Deixa eu só lembrar que armas eu tenho Ah, eu tenho a O bagulho de dar na cabeça também É, mas claro que eu vou usar esse aqui, né Sem dúvida Vamos lá, então É isso Vambora Oh, yeah Tem alguma coisa aqui? Eita, porra Beleza É, para onde eu tenho aqui mesmo? Ali é inimigo? Não Não é Estou indo para o Para cá, né É isso mesmo Era inimigo, cara Porra Era inimigo Esse carai Vamos na manha Pode ser que tenha mais Quem está me vendo? Oh, uma arma Pega, pega Oh, yeah Beleza Parcó É muito da hora, mano Muito da hora Cheguei ao túnel Tá, cheguei até a ponte Agora vou chegar até o túnel Há vários inimigos lá Não pode marcar, não? Quem está me vendo, caralho? Sai Vamos na manha Oh, tem coisas aqui Oh, yeah Eu preciso saber também Como é que faz para usar o kit médico, né Deixa eu só ver uma coisa Posso construir algo? Olha Isca Granada de fumaça Deixa eu criar Beleza Beleza Ah, tem um cara lá em cima Cara, ele não agacha Oh, puta que pariu Calma Como é que eu faço para ir sem ele me ver Ah, eu não tenho binóculo Eu não tenho binóculo Deixa eu me esconder aqui Isso Enquanto o imbecil desce Caralho, que merda Ah, já sei Vou jogar um coquetel molotov Vou acabar com eles Ah, filha da puta Queima, desgraça Beleza Cadê? 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 Ah, cara Essa arma é boa Mas é muito lenta Muito lenta Muito lenta Toma Na cabeça, seu trouxa Quem mais? Quem mais? Pode vim Quem? Quem? Calma, deixa eu saquear aqui Ô caralho Corre Deixa eu trocar pra arma mesmo Porque a coisa aqui tá feia Calma, deixa eu subir aqui Olha um cachorro Vem, 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 vem Toma, seu puto Acabou, né? Aê Pega, 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 pega os bagulho aí Pega os bagulho aí Isso Deixa eu ver se tem alguma coisa lá em cima Não tem nada aqui não, né? Usar tirolesa? Ó, uma arma boa Ah, mas eu tenho que trocar? Não, não vou trocar não Porra, mas eu tenho um monte de slot Por que eu não posso botar essa arma em outro slot? Porra, que mancada, hein? Nossa, mancada, moleque Gostei disso não Só que será que explode? Deixa eu ver Ah, ele explode Beleza Muito bem Vambora Cheguei ao túnel E agora? Não, ainda não Entendi, tá Tem alguma coisa aqui? Não Não tem nada Vambora O significado da prosperidade Oh, sim, baby Ok Vamos lá, estamos quase lá Aqui está É o Hope County mesmo? Nossa, é onde passa o Far Cry 5 É a cidade do Far Cry 5 Homem Vou ver se eu lembro de alguma coisa Eu espero que a mãe fique bem Prosperity Seja através de janelas, apertando o X, ok Sorteadores transportam caros, suplementos e aviões e até seus homens Procure pela fumaça rosa e saque os suplementos e protejam recompensas valiosas Oh, sim E o mais legal dos Far Cry, lógico, são os postos avançados Pra mim é a parte mais legal do jogo De todos os Far Cry Que é liberar um posto avançado É muito louco Principalmente se for 100% no stealth Oh, Carmina Oh, graças a Deus Estava tão preocupada Mãe Uh, crianças, de volta em dentro Eu vou estar lá O que está errado? Não tem um treinado de pessoas para nos ajudar Mas... Os homens da rua, os irmãos. Eles tomaram o rush. Todos os outros foram mortos. Oh, meu Deus. Foi terrível. Eu estou muito desculpada. Eu estou muito desculpada. Eu nunca deveria ter ido lá, Mãe. Oh, amor. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém vai me apresentar para a mãe dela, não? Vamos levar vocês dois dentro. Você pode me contar toda a história. Obrigada por trazer ela para casa. Agora, vocês sabem como lidar com a arma. Vocês sabem o caminho mais melhor do que qualquer pessoa. Então? Então? Sendo por aqui, não está fazendo nada. Olha, o rush era para nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora, é por nós. Eles são inteligentes aqui, escutados por aqui. Nós precisamos encontrar eles. Traga todos juntos. Dê-los que nós podemos levantar com os homens. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única escolha. Oh, sim, bebê! Oh, sim! Cap, você tem um minuto? Honestamente, eu não pensei que a Carmina voltaria. Eu gostaria de falar sobre algo. Tá bom, eu sei. Calma. Olá, senhor. Oi, oi, tudo bem? Foda-se do céu, meu sangue está flacando como um dia. Ninguém perguntou nada. Cala a boca. Olá, senhor! Nós precisamos mais etanol. Nós precisamos mais etanol. E você, moleque, tudo bem? Tranquilo? Na tranquilidade aí? Deixa eu só ver aqui a parte de missão. Entra, isso aqui é a missão secundária, né? Da menina ela é. Tá, beleza, beleza. Muito bem. Temos a minha casa aqui. Beleza, tá bom, ok. Tem coisa aqui também, ó. Tem várias missões secundárias por aqui. Pega as fitas. Pega as fitas. Saquear? Não! Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. É, na verdade não era para eu fazer isso, né? Eu peguei porque estava escrito saquear, né? Não ganha a missão secundária. Tá, mas essa é a missão secundária eu não vou fazer. Eu só vou fazer as missões principais. Tá, 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 beleza. Você quer ativar. Aqui é a principal, né? Só confirmando. Não seguir. É, não, não quero seguir. Depois eu faço isso. Eu posso ativar, mas não preciso obrigatoriamente seguir, né? Tá descobrindo onde foram tiradas. Você pode tá, beleza. Ok. Lembrando um detalhe importante. Eu vou platinar esse jogo. Só não vou mostrar no canal todos os troféus. Eu vou mostrar apenas a história. As missões da história principais, ok? Então, beleza. Vou terminar esse vídeo aqui, pessoal. A partir do próximo, vamos ativar aqui a missão com a menina. Eu esqueci o nome dela. É Carrie? Sei lá. Então tá aí o vídeo número dois. Obrigado por ter assistido. Curte o vídeo se gostou. Se inscreve no canal principalmente, ok? Então nos vemos no próximo. Muito obrigado e... Falou!